Outro dia eu me vi perdido Chorando por algo que outro alguém me causou A minha direção veio humana e disse A gente nasce sozinho e morre sozinho A gente nasce sozinho e morre sozinho Eu não quis acreditar Eu não quero acreditar Eu não vou acreditar Até aqui tudo foi por nós É nós É nós Uma poção de dedo pra nós, ó Medo pra nós, ó Arma pra nós, ó Até se tá com nossa pontada pra nós, ó Cá entre nós, ó Como é que desata esses nós? Mais um virou preso, outro pelo que é pra nós, ó Gata, eu pensei demais em nós, ó Praia pra nós, ó Casa pra nós, ó Mas nós vai virar assunto lá pros nossos Ó, neguinho mudou de vida e esqueceu de nós Vamos morrer junto na merda e gritando é nós, ó Outro dia acordei, herói do inimigo Mais que a buceta das Kardashian, eu sou perseguido Falam de reinserção, mas agem igual polícia Nem me olham no olho, não vão olhar pro próprio umbigo Só cria um golem, poder provar do polém Não confiar em político, não mais ser refém Desse sequestro que vem, de 1500 pra frem Quem hoje fala axé, nos obrigou a falar mei O demônio entende a língua dos anjos, meu bem O pai da mentira, quem te cobra a verdade, ó Ó, eu, hein? Ó nós, né, 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 e travéi Tá aí pras tretas, tá no inferno E enfia a porrada no capeta Esquerda pra nós, ó Direita pra nós, ó Direito pra nós, não bem feito pra nós, né? Pelos preto eu tô em fé, pelos preto eu tô até o dia que a bala atravessar meu peito Desde que nós tá no pré, sobre a gente eles tem conceito Dois anos de sucesso pra pensar em trocar de carro Nem eu mesmo vi o que eu faço como trabalho Recebo culpado, certo é carregar o peso Fular na frente da bala pro playboy sair ileso Desde menorzinho, tem que andar com alibi Pra provar pros caras que eu não sou alibaba Quase que eu me conformo e vivo no laribi Tipo assim, e daí? Deixa ser, deixa estar Mas não, me afastei do pome Me afastei do correm, não quero ir pra um corrom Achei com muita gente, amo vida Mas por que tão injusta? A solução pra autodefesa é vestir a carapuça Não é que não querem ver a gente com dinheiro Pra esses merda, essa porra é uma questão de vida Ver meu povo com dinheiro é mole, pô O que não quero é ver a gente de cabeça erguida Quem anda olhando pro chão tem visão limitada E nunca vai ter uma empresa LTDA Eu já não vejo meu sapato há muito tempo Meu pai ensinou só a olhar pra onde eu quero estar Os caras gozando das drogas, que é o fim da vida E eu por aqui fazendo rap pra ser imortal Eu desisti de começar e acabar com tudo O resultado de ronga é sensação sensacional E hoje eu te faço tremer 13 graus na escala Igual quando cê vê gente tipo Suzana Ristal O tempo passa tic tac, meu som bomba clic-tac Bundas balançando no meu papo reto com um pote Quanto mais sucesso, menos divertido Eu não era assim, eu sou fruto do meio Meu coração parece um balde furado Acho que o vazio me pegou em cheio Eu não era assim, eu sou fruto do meio